Pelo que se ouviu, durante a semana está sobrando confiança para os dois lados. Teremos um jogão, pode escrever. Vamos nessa, a partir de agora. Bola rolando ao vivo, logo mais para você. Boa noite. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. A Série A está chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo. E aí, Caio Ribeiro? Estou na pegada. A expectativa é para um grande jogo. É FIFA. E no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Ruga. Que os times correspondam em campo. E aí, Caio Ribeiro está aqui ao vivo. E aí, Caio Ribeiro está aqui ao vivo. A janela rolando ao vivo. Os ou não. Ae, Caio Ribeiro está aqui ao vivo. A равно, Caio Ribeiro está aqui ao vivo. É tudo por agora, bom match a todos! E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente! Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Vai carregando no ataque. A Inter de Milão tá escalada confirmada. No gol, André Onana. De Vrij entra com o escrinear do miolo da defesa. Mictarinha será titular com Barella pelo meio. E pra fechar, uma formação com dois atacantes. Defendeu, tem rebote! Tiro de meta! Apresenta a bola pra ele. E aí, Caioba, já pintou o campeão? Olha a diferença de pontos pro segundo colocado, amigo. Acho que sim, Vilani. Tão jogando muita bola. Abriram uma vantagem importante na tabela. São os grandes favoritos pro título. Serguei, Milinkovic, Savic. Finalização bloqueada. Fecha, fecha de novo. Bem demais. Mictarinha. 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 E Moble. Luiz Alberto. Tem goleiro! Aqui não. Bom corte. Eles vinham com perigo. Desce pro ataque, ganha campo Chegou bem a marcação É arremesso Vamos ter arremesso Carrega Luiz Alberto Leu bem a jogada, intercepta a bola Milinkovic, Zavic Tiro imóvel Gol Gol do imóvel Plácaro aberto Belo gol Sem chance pra marcação Quando o marcador percebeu Ele já tinha passado o batido E aí o gol já tava desenhado Iniciou o jogo com a Internacional de tocando na bola E agora tá atrás do placar A Inter perde a bola Interceptada no lance Imóvel 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 Pra fazer Um atrás do outro Pra não tirar o pé Dois gols de vantagem Nesse lance Nesse lance Eles seguiram a risca O famoso tic-tac Privilegiaram a posse de bola E a finalização Não saiu cruzada Foi mais curta Ali no canto próximo E acabou entrando Pra recomeçar o jogo Dois a zero Dois a zero No placar Parela Joaquim Correa Ele deu no gol Vai bem o goleiro Defende Levanta pra área Tava ligado Pra afastar o escanteio Aparece bem Pra bloquear a finalização Vectaria com ela Defende Sem muitos problemas Olho no Lautaro Martínez El Toro O argentino é destaque Pra hoje Caio Ele tá vivendo Uma fase absurda De artilheiro Tá fazendo a diferença E com certeza É um dos principais candidatos A artilharia dessa liga Vilani A defesa não pode bobear O time tá jogando em casa E é normal controlar A posse de bola E tudo indica Que a vantagem no placar Vai aumentar Vilani O time tá girando bem a bola E criando chances O famoso Show Caio Ribeiro Posse de bola Finalizações Placar a favor Quero ver Cabe mais Defendeu O goleirão Mostra serviço Lautaro Martínez Pode sair O contra-ataque Olha só Atenção Pra voltar Pro jogo Salva Grande chance Desvia Eles vão descendo Vão avançando Defesa fácil Pro goleiro Milinkovic Savic Não vale mais nada Impedimento marcado Lautaro Martínez A posse da bola muda de lado Instante finais Do primeiro tempo A situação já é complicada Que derrota fora de casa Caio Faltou equilíbrio em campo Vilani Defensivamente Deram espaço E pagaram preço alto Precisam corrigir isso Ou vai ficar Ainda mais difícil Tirar dois gols De diferença Sem levar mais gols Depois do intervalo Correa Palmas pra ele Interceptou bem o passe Vem Móbeli Desce Tá no ataque Pega o goleiro Tranquilo no lance Conseguiu tirar a bola Arremesso Francesco Acerbi Corredor vazio A Internacional E pode aproveitar A beira do campo Lautaro Martínez De muito perto O atacante Fuzila O goleiro Pega O tempo de reação Era mínimo Mas ele chegou Na bola Defesaça Vem o escanteio Bola cruzada Na área Opa Valeu a intenção Arriscou o voleio Mas isolou Sem perigo Sem perigo E sem direção Mas pelo menos Não teve medo De tentar Sobe a placa Mais dois minutos Vai descendo Pro ataque Ela sai E é esse Canteio Cobra curtinho Prefere não cruzar Carrega Lumis Alberto Olha o Milinkovic Sabete Acabou Termina o primeiro Tempo Daqui a pouquinho Tem mais Olha o Lautaro Martínez Joga mais Do que isso aí Vilani Ele vai ter que mostrar Mais serviço Lá na frente Olha a participação Dele até agora Não está buscando Empatar a partida Tem que se movimentar Mais Dá mais opção Para receber essa bola E a bola rola Começa o jogo Para você Ligado com a gente Quero ver quem vai Tomar a iniciativa Primeiro Defendeu Tem rebote Tiro de meta Apresenta a bola Para ele Milinkovic Savic Tiro imóvel Gol Do imóvel Do imóvel Placa Imóvel Gol Ele deu no gol Vai bem O goleiro Defende De muito perto O atacante Fuzila O goleiro Pega O tempo de reação Era mínimo Está aí Saída para o jogo Segunda etapa A Inter Denta Reação Está difícil Joaquim Cortado o passe Do Felipe Anderson Varela recebe Aqui na EA TV A casa do futebol Ao vivo Você assiste A muito futebol O ano todo Tem tudo Para ser um jogo Movimentado É agora Para diminuir Atenção Olha o gol Gol Para voltar Para o jogo Vamos dar uma olhada Nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola Entre a zaga E na hora de finalizar Ele suportou bem A pressão Para fazer o gol De olho no placar 2 a 1 Ele protege Tem pressão Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma E narrador Boca de graxa O Nana Defendeu Pega Com segurança O goleiro Fecha o gol Que momento Caio Essa foi tranquila Vilani Mas a defesa De antes Foi sensacional Consegue o desarme Arremesso Marcado A Serbe Lautaro Martínez Joaquim Correa Varela Chega Na bola E pega o goleiro Lá vem o escanteio Na área Sai firme No escanteio E salva Dividiu Não larga A IATV É a casa Do futebol Ao vivo Joaquim Correa Sobre o travessão Que bomba Decidiram usar o banco Tem substituição Vindo aí Com o número 8 Robin Gossens Dentro Com o número 36 Mateo Dermiana Lautaro Martínez Vai fazer Gol De quem luta Para buscar o empate Eram dois gols Atrás do placar Que finalização excepcional No replay A gente nota Como ele bateu bem na bola Botou muita força Nesse arremate Sem chance de defesa Que espetáculo é o futebol Que reação Jogo igual Jogo empatado A Inter desce Para o ataque Para fazer E desempatar Aqui não O goleiro voa Para pegar Escanteio Chance Para passar A frente No placar Salia no glu Bate Escanteio Apareceu O goleirão Dividiu na área Está com ele Joaquim Valeu a pressão Intercepta no ataque O relógio marca O relógio marca Tarde mano Quero ver Mandou para o gol Onanda Mergulha O jogo está parado Subiu a placa A torcida A torcida faz barulho Esse escanteio É a primeira chance Que o time tem De desempatar O jogo Em muito tempo Preferiu não cruzar Ele toca para trás Bola curta Atenção Bateu É novo Escanteio Para bater Bateu Escanteio E Não conseguiu Afastar O cruzamento Tem perigo ainda Milinkovic Savic Que defesa Vilani Que jogo Bom de assistir Dá para ver Que está todo mundo Correndo atrás Do desempate E a estatística De chutes A gol Só reflete Exatamente isso A bola Desviou Sai Escanteio Marcado Pressão Levanta para a área Vai bem O goleiro do escanteio Pressionado É dele Lá vem a Internacional Para o ataque Intercepta o passe Na hora H Cataldi Luiz Alberto A rapaziada Se aproxima Quero o passe Atenção Para fazer E desempatar Falta Então é pênalti A subiça Confirma Dentro da área Subiu O cartão amarelo Caio E correta Arbitragem Para mim Vilani O pênalti existiu E o amarelo Está de bom tamanho Vai para a bola Para recolocar O time na frente Bateu Defendeu Ele pega o pênalti Bateu Bola Viaja para a área Afastou O mal O cruzamento A bola ainda está viva Ele protege Vai levando Bloqueia Da finalização Vamos para a reta final Só faltam 5 minutos Está tudo igual No placar Grande desarme Para acabar com o ataque Olha a chance De contra-ataque A Inter de Milão Desce para o ataque Quero gol da vitória No finalzinho Quero ver Afasta o perigo Ele tira Joaquim Correa Rouba limpo Sem pênalti Na área de defesa Tenta por cima Aparece o zagueiro Bloqueia Mata o cruzamento Nicolo Barella Subiu uma placa Quatro minutos mais Milinkovic Savic Olha ele Vai para o gol Milinkovic Savic Imóvel Bateu O Naná Defendeu Escantei o cobrado Atenção Estava ligado Fim de papo Fim de jogo Ninguém leva 3 pontos Um pontinho para cada Caio Os dois times tiveram Seus bons momentos Vilani Mas não conseguiram Transformar isso em gols Para sair com a vitória Levaram um ponto Mas deixaram dois Pelo caminho Também Imóvel Gol É agora Para diminuir Atenção Olha o gol Gol Vai fazer Gol De quem Atenção Para fazer E desempatar Subiu O cartão Amarelo Caio E correta Arbitragem Para mim Vilani Bateu Defendeu Ele